Quando ouvi a tua voz Tocou o meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus Tocou meu coração Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar Me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus para as minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus Posso esperar O tempo de Deus pra minha vida O tempo de Deus dos meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus vai se cumprir